E eu vou chamar uma pessoa muito especial hoje pra conversar com a gente. E o tema da nossa live vai ser o poder da escolha, né? Mas eu quero falar pra vocês a importância de você escolher. De ser escolha na sua vida, né? E da gente não colocar obstáculos. Eu quero mostrar pra vocês uma história de sucesso de uma pessoa muito querida, que tá aqui nos esperando já. E que eu estou muito feliz de recebê-la hoje. Então esperem até o final da live, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Quanto a senha lá do documento, como se vocês forem inscritos ou não. Então fica aqui comigo pra gente contar a história da Letícia. Olá, Letícia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Robô? Tudo bem, e você? Bem também. Muito bem. Eu quero primeiro te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente nesse dia. Fiquei muito feliz de você responder o meu convite. E foi uma das pessoas que eu queria muito que viessem, porque foi maravilhoso o seu resultado. E eu acho que é um exemplo de vida aí pra nós, né? Pra todo mundo que tá aqui. Me conta um pouquinho, gente. Você sabe onde que a Letícia tá falando? Olha como que a internet é maravilhoso, né, Letícia? Ela aproxima realmente pessoas, né? Letícia, conta um pouquinho da sua história pra nós. Seja muito bem-vinda aqui, viu? Bom, primeiro eu quero pontuar, Nutri, que receber esse convite pra mim foi uma... Eu recebi com grande honra, porque pra mim é muito fácil falar. Falar do Leve, falar de você, falar dessa experiência incrível que eu tive. Então não é uma coisa que pra mim seria dificultosa. É muito fácil. Que coisa fácil. E, gente, o programa tá aí e mostra a cada dia que funciona. E o exemplo é o que não fala. Letícia, conta pra gente de onde você tá falando, o pessoal te conhecer. Vou colocar no Instagram que o pessoal te ver também. Bom, eu moro há seis anos na Itália. Há seis anos? Há seis anos na Itália e tô aqui já. Então a minha história, basicamente, dentro do contexto da nutrição e da necessidade que eu tive de procurar, né, encontrar o Leve, vem praticamente disso. Parte da minha mudança do Brasil pra Itália. Que é um país diferente, com um clima diferente, com uma cultura de mesa diferente. E, consequentemente, eu acho que, eu não posso dizer, porque eu não sei estatisticamente, mas eu acredito que 80% das pessoas que mudam pra esse país aqui ganham peso. É o país da massa, né? Dos carboidratos. Não é só a questão do macarrão. O problema é que existe uma cultura aqui, muito forte, que é da culinária, de estar na mesa. As pessoas não te convidam pra tomar um drink, ou pra ir dançar, ou pra... Não, aqui, o convite é pra comer. Comer. Não, é cultural mesmo. Entendi. É cultural. As pessoas gostam. E um almoço aqui, eu cheguei na casa da minha sogra agora, dura duas, três horas um almoço. Normal, tranquilo e normal. Entendi. Normal. Rotina. Rotina. E você vê se a pessoa, por exemplo, dependendo de onde você estiver, a pessoa te oferece comida, se você diz não, é até uma ofensa. A pessoa entende como uma ofensa mesmo. Nossa, ela não quer, ela não vai comer, ou ela só vai comer esse pouquinho, ou é só esse prato. Então, culturalmente, é importante a gente contextualizar isso. Porque culturalmente, já causa uma grande, vamos dizer assim, uma grande transformação na vida de uma pessoa. Faz seis anos que você está na Itália, então. Seis anos. Seis anos. Nós falamos em 2021. Faz agora. E aqui em 2021. A questão, né, Letícia, é que tudo conspira contra, então, né? Conspira contra o conhecimento, né? Você já está num lugar que a cultura é diferente até da nossa. A nossa já é um pouco assim, né? De comer em todo momento. Mas aí é muito mais forte, né? Muito mais forte. Muito mais forte, porque aqui, esses dias eu estava lendo uma frase que, assim, a obesidade, vamos dizer assim, a obesidade, ela tem um problema muito forte social. porque ela é aceita. Uma pessoa que é alcoólatra, ela não é aceita na sociedade. Agora, uma pessoa que come muito, que está ali, está comendo duas, três vezes, é socialmente aceita. Ninguém vai chamar a atenção daquela pessoa. Olha ali, ela comeu de três pratos. Olha ali, ela está comendo muito doce. E isso é um grande problema. É verdade mesmo. Uma posição legal que você falou aí. Interessante, viu? Interessante. Letícia, como é que é a tua vida? Você tem filhos, você trabalha fora, em casa? A tua realidade, a tua rotina aí na Itália? Bom, aí, assim, eu vim para a Itália e teve toda essa transformação de país, de clima, né? O inverno é muito rigoroso, agora a gente está com três graus neve. Três graus? Graus neve, muita... Agora, a gente está no inverno, né? Pleno inverno aqui. Então, viver, assim, já vivenciar toda essa transformação já foi bastante difícil. Três anos que eu estava aqui, dois anos após eu estar na Itália e já sofrendo com a adaptação, porque tem língua, tem costume, tem um monte de coisa, eu engravidei. Então, aí, a gente coloca dois, outros dois pontos que fizeram com que eu ganhasse peso foi a gravidez e, consequentemente, o abandono do cigarro, que é também um fator que provoca o aumento de peso. Foram duas coisas. Nossa, então, juntou muita coisa, né? E a tua vida também mudou demais, né? Quando você muda de país, é uma transformação, não é fácil, né? Adaptação, né, Letícia? É, não é fácil. Não é fácil. Quem fala que é fácil, eu vou estar mentindo, porque, assim, é complicado, a gente fica longe de família, então, a gente fica mais passível a ter uma ansiedade. Eu sou uma pessoa, eu sou jornalista, então, eu sou, eu já tenho como base a comunicação, perder essa comunicação, a dinâmica, vamos dizer assim, o domínio da comunicação, para mim, foi uma coisa muito forte. e, então, juntando tudo isso, não teve, não teve outra consequência, senão o ganho de peso. Acabou descontando tudo isso, né? Então, teve muitos porquês aí, desse ganho de peso, né? A gente precisa, né? O ser humano, a gente precisa de uma válvula de capa ali, às vezes a pessoa vai na, vai, não sei, na bebida, uma outra. Sempre é assim, né? A gente não ganha peso, porque que é, né? Então, a gente às vezes vê uma pessoa obesa, fala, nossa, você engordou, o que você fez? Para de comer. E não é assim. Sempre tem um fundo emocional, um fundo que você desconta um pouco na comida. Então, no teu caso, foram muitos fatores, né? Mudar para a Itália, toda mudança de cultura, de língua, ainda a gravidez, né? Logo em seguida, dois anos depois. E você, com certeza, é um excelente jornalista, né? Já deu para ver aqui, o tanto que você fala bem, né? Nossa, fala muito bem. Ótimo. Obrigada. Não, eu sou jornalista, sou redatora publicitária. Aqui na Itália, agora eu não trabalho. Eu fiz algumas coisas com, trabalhos em campanhas políticas, mas agora não estou em decorrência do meu filho, que é pequeno, então agora estou numa... Cuidando de você. É. Isso mesmo. Projeto de família, vamos dizer assim. Projeto de família. E você gosta de morar aí? Eu adoro morar aqui na Itália. Eu acho que, assim, são coisas... Todo mundo me pergunta isso, a pergunta do brasileiro, né? Sempre é, ah, mas você não pensa em voltar? Dispricilmente. Para férias, eu gosto, minha família está aí, mas o fator segurança é uma coisa que, para mim, é fundamental, assim, hoje. ter a segurança de sair na rua, ter a tranquilidade de deixar o carro em determinados lugares, sem ter aquela preocupação se vai acontecer alguma coisa, que, infelizmente, o Brasil atravessa um período que não permite isso, né? Para nós. Infelizmente mesmo. Que coisa boa. Então, olha, essa semana nós conversamos com a Leda lá dos Estados Unidos, agora nós estamos conversando com você aí, a que está na Itália, né? E quantos quilos você ganhou? Como é que foi a sua história? Como é que você se sentia? Como é que foi acontecendo isso? E que ponto que foi que você tomou a sua folha, né? De vida, assim? Porque tem uma hora que vira a chave, né, Letícia? Foi. Porque a questão do ganho de peso é uma coisa... É um... Vamos dizer assim, um inimigo meio silencioso, né? Ele começa com dois, com três... Às vezes, por exemplo, quando eu cheguei aqui eu estava muito magra, mas muito magra mesmo. Eu estava com cinquenta e poucos quilos. Eu estava bem magra. Que, para mim, não era nem até legal. Eu estava até... Quando eu comecei a ganhar peso, eu falei, ah, melhor assim, né? Porque ficar muito magra também não é legal. A gente sai dos dois extremos. Sim. Só muito claro. E aí, quando eu comecei a ganhar dois, três quilos, eu fiquei tranquila porque até então não me dava, não me causava problema e eu me via... Estava de bem comigo mesma. Estava de bem com o espelho, né? Uhum. Isso aconteceu de maneira gradual. Eu fui ganhando peso e depois da gravidez, como a gravidez e o abandono do cigarro foi onde eu atingi o pico. E aí, eu ganhei mais ou menos cerca de 15 ou 16 quilos, mais ou menos nessa faixa. Uhum. Depois, veio o período de pós-parto, que aí tem todo uma adaptação, criança pequena. Então, aí a gente desconta doce, amamentação, amamentação para quem ajuda, né? Ajuda, vamos dizer assim, mas de um certo ponto, você te dá mais fome. Mas se a pessoa não tiver no ritmo ali, tem gente que engorda, ganha peso na lactação também, né? É. E assim, pra mim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca... Nutri, eu nunca tive prazer com doce. Entendi. E quando eu abandonei o cigarro, eu deixei de fumar, ali me veio uma coisa por doce. Eu queria doce, queria doce. e isso também foi um fator que ocasionou, né? Que levou o ganho de peso. Entendi. Você acabou descontando ali do cigarro e tudo no doce, né? E ganhou 16 quilos no total, então, Letícia. É mais ou menos isso. Porque, assim, eu não cheguei a pesar certinho, porque chega um determinado ponto, vou te dizer, é verdade. Vê pra não magoar. Isso mesmo, você nem fica pesando mais, né? Você já foge tua balança. E isso que você falou é uma coisa muito importante. Você sabe que, às vezes, você ganha um quilo. Ah, não, não é nada, não. Parece que é um V. O inimigo é silencioso. Perfeito o que você falou. Quando vê, você olha um espelho de uma hora pra outra, você fala, meu Deus, como é que eu encordei 10 quilos? Da onde que veio? E esse vídeo não surge. Aqui na Europa, tem, assim, não é igual aí, que é 36, 38, 40. Aqui é S, que é a P, que é PP. Quando eu cheguei aqui, era PP o meu manequim. Eu tava saindo do M pro XL, que é o XL, que seria o Etra Grande. O Etra G. Aí, quando eu fiquei a recusar, eu falei, não, eu não vou trocar, porque eu já tinha, ainda mais roupa de interno, custa muito, né? Aham. Eu falei, não vou trocar meu manequim, não, agora eu vou tomar uma decisão e vou manter aqui no M. E você sabe que eu falo muito isso pro pessoal, não compre roupas maiores. Por quê? Você vai estar aceitando. Lá no teu subconsciente, quando você compra uma roupa com um número maior, uma calça jeans, ou um casaco, uma roupa assim, depois ela não vai, né? Dá pra usar. Você aceitou já o teu corpo maior, né? Você já aceitou, comprou um número maior, então você vai ficar confortável. Não fique confortável. Não fique confortável. Se você tá apertado, não te serve, você fala, eu tenho que tomar uma providência pra voltar a usar aquela roupa. E não comprar um número maior, porque senão acomoda. Aí vai indo, né, Letícia? Começa a usar a leve, começa a usar o blusão, e ali vai, né? Exatamente. Exatamente. Só que assim, eu tive uma desculpa da gravidez, porque aí todo mundo aceita, né? Ah, não. Ela tá acima do peso, mas grávida, então, tadinha. Eu tava desculpendo. Mas aí depois, criança nasce, e aí que você não consegue voltar? E aí que não volta? E aí? Passa o tempo. Quanto tempo tem teu filho? Quanto tempo tem teu seu filho? Fez três anos. Três anos? Aham. E aí você começou a ficar meio apavorada, assim, que passou, passou o tempo e nada, né? É, porque eu amamentei basicamente até dois anos, até ele completar dois anos. Fiz dois anos de amamentação. E como eu sempre perdi peso, como eu sempre ganhei peso muito rápido, eu tava tranquila, falando, tipo assim, pensando, ah, não, daqui a pouco eu vou, eu faço uma dieta aqui de uma semana, tiro tudo da minha frente, fico sem comer, aquela dieta louca, que a gente vai, fica assim, o dia inteiro sem comer. Dá uma fome, vai lá, come um pedacinho de queijo. Sabe? Só que, né, eu tô com 39 anos, então o metabolismo não responde mais da mesma maneira. Que quando eu tinha 20, né? É diferente. Quando a gente tem 15, 16 anos, qualquer coisinha que você para de comer ali, quando você já fala que tua roupa tá larga, né? Depois não é a mesma coisa. Você tem que saber uma estratégia certa pra ter resultado. Você não começa a ter resultado, né? Eu costumo dizer, brincar com as minhas amigas, eu falo assim, gente, quando a gente tem 20 anos, que a gente é mais novinha, a gente tira o jantar, tá tudo certo. E uma semana, recuperou. Depois de uma certa idade, ali, os 35, a gente já fica, é, tira o jantar, tira o almoço, não adianta não. Não adianta não. Não adianta não. Tira, 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 né? O negócio vai ficando complicado, né? E aí, quando foi esse ponto, assim, como é que você tá aí na Itália? Então, você poderia ter escolhido inúmeros tratamentos maravilhosos, que temos aí na Europa, né? E aqui no Brasil também, você tem acesso aí a muita coisa. Como que foi esse conhecer o LEV? Como que você acreditou nesse programa? O que te fez acreditar? Para as pessoas aí que não me conhecem também, estão aí meio que, ah, será que é pra mim? Será que não é, né? Bom, eu acho que o LEV é pra todo mundo. É também um programa pra quem não quer emagrecer. Porque é conhecimento. Quando uma pessoa vai no psicólogo, vai pra se conhecer, pra aprender a usar certas ferramentas, certos sentimentos, a lidar com certos sentimentos e a aprender a administrar certos comportamentos. O LEV é um pouco de tudo. Vamos dizer assim, é uma psicologia voltada pro... pra... vamos dizer assim, pra comer, pra aprender a comer, pra aprender a descobrir alimentos. e ali você aprende um pouco de tudo. De absolutamente tudo. Eu, antes de fazer o LEV, eu fui numa nutricionista aqui na Itália. Eu fui numa nutricionista e... acho que por um mês já foi o suficiente pra eu entender que aquilo ali não era pra mim. Porque, assim, ela sentou comigo e falou, ah, o que você quer comer no almoço? E, assim, eu fui escrevendo o meu cardápio. Ah, eu gosto de arroz. Então, coloca arroz. Ah, eu gosto de carne. Ah, então coloca carne. Mas carne de coco também? É, põe. Pode pôr, sabe assim, muito... liberal, assim, né? É. Mas, assim, eu acho, assim, que não é nem esse o grande problema. Não é uma questão de menu ou uma questão de cardápio. eu acho que o mais importante, onde a gente tem um leve, é que a gente aprende realmente esse fator de alimento, hormônio, nosso corpo, essa relação. Isso. E é o mais importante. Então, não é uma coisa, um processo que você faz só pra emagrecer. É pra você aprender. Eu tenho um filho pequeno, ele tem uma dinâmica diferente da minha, eu posso melhorar a alimentação dele, meu marido, que almoça no trabalho, então eu posso melhorar alguma coisa. Eu acho que é um pouco pra todo mundo. A família muda também, né, Letícia? A família muda ali, né? Isso é muito bom. E quando você viu, assim, o método por ser online, você já... Você ficava... Você teve aquele momento de pensar que pode ser que dê certo, pode ser que não? Você ficou insegura ou você é bem certa disso? Não, olha só, foi assim, o Leve, eu conheci o ano passado, né? E aí eu comecei, na verdade, a te seguir e a fazer algumas coisas que você já dava de dica. Sim, ali do Instagram, ali, né? Instagram, de coisinhas pequenas. E aí, dicas, água, alguma outra coisa, um pão de queijo na ferigideira, e aí você vai mudando um pouquinho já a sua rotina com aquelas dicas. Mas dicas, eu perdi dois quilos que eu não tô colocando na conta do programa. Entendi. Só com as dicas. Quando as inscrições do Leve 7 abriram, eu acho que era agosto, se eu não me engano, e exatamente foi aqui na Itália, em agosto, é um mês de férias. Então, é um mês que a gente vai pra praia. Eu não, eu tava já pronta, mas eu não achava que aquele momento era o ideal, no meio de umas férias, de começar o programa. Começar o Leve ali, em agosto, que foi o 7. Mas eu já tinha uma vontade, já tava muito curiosa pra conhecer o programa e pra participar. eu não participei porque eu ia ficar o mês inteiro numa casa, sem Wi-Fi. E aí, eu falei, vou acabar não participando das aulas ou não podendo acompanhar alguma live, então é melhor eu esperar o próximo. E aí, abriu o Leve 8, foi onde eu falei, não, agora eu não posso perder a oportunidade, porque é agora ou nunca. mas já ali, no Leve 8, quando, antes de abrir um pouquinho, eu já tinha tomado várias, vamos dizer assim, mudanças, eu já tinha adquirido mudanças no meu dia-a-dia, nos meus hábitos alimentares, então assim, quando eu entrei, eu já entrei assim, certo do que eu queria fazer. Certo do que você queria. Tava pronta mesmo, né? É. E me conta qual foi o seu resultado. Olha, eu perdi 12 quilos durante o programa. Olha, que maravilha. Eu não sou uma pessoa que eu fico pesando toda hora, vendo quanto é, quanto não é. Eu tô mais preocupada na minha transformação diária, de hábitos, e de... Tô muito preocupada em beber água, quanto eu devo beber, ou fazer uma atividade física com uma certa constância, do que estar ali vendo, ah, eu perdi 2 quilos, eu perdi 3 quilos, eu perdi 12 quilos durante o programa. Em dezembro, eu coloquei que eu não iria fazer dieta, eu iria fazer a manutenção, porque dezembro foi um mês de festa, ia ser difícil, mas mesmo assim, eu acabei perdendo um quilo em dezembro sem fazer absolutamente nada, só a manutenção e só a manutenção seguindo as autoridades que foram ali no programa. Isso. E olha que interessante, ela entrou então em outubro, né, dezembro, ela já optou não fazer mais assim, mais rigorosamente, então em dois meses aí ela perdeu esses 12 quilos e depois continua perdendo. Por que que ela continua perdendo, pessoal? Porque ela aprendeu como é que configura, ela entendeu o que que é o alimento e o que que os hormônios faziam e a interação dos dois. Então ela não precisa mais fazer dieta, ela, todos os conceitos que você aprende, alinhados ali, você não passa fome, você emagrece até você se sentir, né, Letícia? E a autoestima, melhorou muito? Tô de branco hoje, né? Tô de branco hoje, é isso mesmo. Que maravilha, a autoestima preto só, fica se escondendo às vezes, né? É, não, é difícil, olha, dentro do programa, dentro de uma live, eu acho, é uma coisa importante, você falou uma coisa ali que eu acho que todo mundo se enquadra, é quando você, é muito triste quando você não pode escolher a roupa pra vestir, que é a roupa que te escolhe, é muito triste. É real, né? Só quem vive isso sabe o tanto que é difícil, na verdade, você não escolha, você vê uma roupa bonita, mas o que adianta ela ser bonita? Ela não serve, ela não fica bem em mim, né? Exatamente, exatamente. E aqui, principalmente, porque assim, aqui na Itália, a gente, nós brasileiras, temos uma estrutura, formato do corpo, né? diferente das europeias, a gente tem mais quadril, a gente tem mais bumbum, então aqui não, se a gente, se a gente realmente chega a, excede muito na balança, você acaba não encontrando coisa pra vestir, porque não tem. Você não tem como mesmo, porque o corpo, no manequim, você não encontra uma roupa que fica legal em você, né? É horrível você ficar se escolhendo. As italianas, por exemplo, elas são mais, a gente tem mais, por exemplo, a gente é mais formato de feira, formato de feira, assim, né? O corpo mais bonito mesmo, não é leitinho. As italianas são mais assim. As italianas são mais retinhas, já é o formato mesmo, né? Se a gente ganha muito peso, aí não vai encontrar uma calça jeans que vai ficar legal, porque não vai encontrar, não vai encontrar um vestidinho bacana pro final de ano, então, é isso. Letícia, só agradecer, que coisa boa, você tá linda, super bem, olha que maravilha. A Letícia tinha tudo, gente, pra continuar ganhando peso e deixar a vida aí deixando, e ela escolheu, né? A primeira coisa que eu falo muito pras pessoas que estão assistindo, que às vezes a gente fica se sabotando, né? Mas será que é pra mim? Mas será que eu vou conseguir? Se você escolher e colocar o corpo do coração ali naquele resultado, o resultado que você quer, as coisas acontecem, e mais rápido que você imagina, né? Você achou que você ia perder 12 quilos tão rápido, Letícia? É, mas sabe o que que é? Eu acho assim, o leve, ele dá as ferramentas, ele te ensina mesmo, te ensina assim, ó, agora, primeiro módulo, a gente vai aprender como funciona o corpo, aí ali, é igual escola, você tá num maternal, e aí você vai aprender cores ou formas, começa dali, até chegar no momento que você fala, o hormônio, ele interage dessa forma, eu tenho que fazer isso e isso e aquilo. Aham. É. Não tem como, é só seguir, né? É só seguir mesmo, passo a passo ali, que você vai ver o resultado, né? Só conseguir confiar. confiar que o resultado, ele aparece, ele, ele reage. Muito importante. Letícia, o que que você falaria pra essa pessoa, pra essas pessoas que estão aqui, que querem, mas não sabem, o que que você deixa de recado pra, pra hoje você tá inspirando essas mulheres todas aqui a querer transformar a vida, né? Porque tudo depende da gente, né? É, é, o que eu diria é o seguinte, não percam essa oportunidade, não percam, não adiem mais esse projeto, porque quanto mais vocês adiarem, mais difícil vai ser pra alcançar a meta de cada um. O LEVE é um programa, como eu já falei, que ensina você a lidar com alimentos, a lidar com o seu corpo, a entender como funciona todo esse processo e o que que a gente tem a perder, né? Com isso. Nada. A gente vai ter mais conhecimento, a gente vai aprender a se controlar de uma maneira diferenciada. É bacana que o LEVE não te deixa sem a vida social, você aprende a administrar a sua vida social quando e quando e quando e como eu posso comer alguma coisa. Isso é o mais importante. Então, não adiem, aproveitem, correm, porque as inscrições daqui a pouco perdiu o sete, né? Você perdeu o sete. Foi mesmo, Letícia. Nossa, eu lembro que você, a hora que você deu certo lá, aconteceu umas questões, aí não deu pra você entrar, aí você esperou o oito, né? Então, assim, gente, não dá pra isso ficar adiando mais, né? Letícia, nossa, amém a tua participação, nossa, a tua vida, toda a tua história, uma história de muita superação, né? Porque deixar o cigarro já não é fácil, né? E você deixou. Engravidar aí, e depois com esse ganho de peso, retomar esse peso, não foi fácil. Morar num país diferente, com uma cultura, que também tudo ajuda pra ganhar peso, e quando vê, se enxergar, mãe de uma criança ali de dois, três anos, com 16 quilos a mais, e não se sentindo bem, com autoestima baixa, mas você escolheu. Você falou, eu vou mudar. Você esperou o seu marido falar, a outra pessoa falar? Tem que ser uma decisão sua, né? Não, 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 não. É porque chega um determinado momento que eu acho todo mundo que tá assistindo, que tá participando, e que tem a intenção, chega um momento que a gente fala, não, gente, ou a gente toma uma atitude agora, porque não adianta, uma pessoa em sobrepeso ou obesa não tá bem. Não adianta. Fazer brincadeirinha, ah, não, eu sou assim, eu sou gorda mesmo, eu gosto assim, é. válvula de escape, é desculpa, porque não tá bem. Ninguém, não é possível uma pessoa ficar tranquila, tranquila, serena, quando você não encontra mais o que vestir, quando você não, não está de acordo com o espelho, não gosta do que tá enxergando ali, então, não, quanto mais adiar esse projeto, essa, a tomar, dar esse passo, mais difícil vai ser. Isso, nossa, maravilha. Eu quero te agradecer por sua disponibilidade de tempo, né, eu sei que não é fácil aí tua vida, também um fuso horário diferente, né, que horas que são aí agora? Agora são 15 para 5. 15 para 5 da tarde, olha só, então fuso horário, então a gente tem que adaptar esse fuso horário aí, mesmo assim, a Letícia é super aberta, super aberta em ajudar, né, porque quem tá aqui falando, contando a sua história, é porque quer que o outro também viva, né, essa transformação. Então eu fico muito feliz e entendo, assim, que maravilha que é esse coração aí, que quer cada vez que pessoas também mudem, transformem a sua vida, porque se você se sente bem, você quer que o outro também se sinta, né? Com certeza, com certeza, porque, assim, eu acho que quando uma coisa faz bem, a gente precisa divulgar, a gente precisa falar, a gente precisa passar para frente, é a chamada corrente do bem. Isso! A corrente do bem. Então, assim, um não é o outro mesmo, a gente tá aqui nesse mundo é para isso, então, vambora, pessoal. É isso mesmo, tá? Parabéns, viu, Letícia? Parabéns pelo seu resultado, você tá linda, sinto bem, né? Então, isso é maravilhoso. Aqui, o Cristiano tá te mandando um grande abraço, viu? E te ajudando, parabéns também, tá? Grande abraço para o doutor Cristiano também, meu amigo de colégio militar, estudamos juntos em Belo Horizonte. Isso! Ele contou para mim mesmo. Foi através dele que eu cheguei até você, porque eu tinha o Instagram dele, e aí fui vendo, fui conhecendo o Leve, e aí eu falei, não, eu preciso fazer esse programa. Nossa Senhora, foi muito bom. Então, Letícia, muito obrigada, viu, pela tua presença. Obrigada, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Tudo de melhor para você, para a tua família, para o seu filho, para o seu marido, viu, que vocês sejam sempre muito felizes, cada dia mais saudáveis, e parabéns pelos 12 quilos de emagrecimento, pela decisão, por deixar todas as desculpas de lado, e escolher ficar magra e realizada. Você já concretizou. Parabéns. Obrigada pelas palavras. Magrinha mesmo. Eu estou magrinha, olha só. Você está magrinha. Magrinha mesmo. É, eu estou agora com 62 quilos, mas até março, eu já coloquei, que eu quero perder outros dois quilos. Desculpa, a gente fica, às vezes, vem a palavra em italiano, tá? Por isso que eu... É isso mesmo. É o hábito, né? É, até encontrar lá na... Isso, É verdade. Maravilha, você está ótimo. Eu estou tranquila, no sentido, assim, de que esses dois quilos eu vou perder com muita tranquilidade, com meu tempo, porque a coisa mais importante eu já fiz, que eu já tenho, que é o conhecimento, então ninguém me tira. E esses dois quilos, 12 quilos que você perdeu, esses 12 quilos, você sofreu para perder, Letícia? Só uma última pergunta aí. Não, de maneira nenhuma. De maneira... Até me surpreendeu bastante, porque eu esperava que tivesse mais dificuldade, né? Na perda desse... Desse... Na participação do programa. Porque eu pensava... A gente pensa, a gente tem a ideia de que dieta é restrição. É restrição. E quando você entra no LEV e descobre que não é isso, que não é restrição, que você que comanda, que existe uma coisa chamada corpo, que funciona de uma certa maneira, que interage de uma certa forma com hormônios, que aliado a um determinado alimento vai te provocar, vai te proporcionar um resultado, ali, aí fica muito fácil. As coisas acontecem, né? É isso. Nossa, muito bom te ouvir, você fala super bem, está de parabéns, com certeza, inspirou muitas mulheres aqui que às vezes ficam encontrando problemas e não soluções, né? Muito obrigada, tudo de melhor pra vocês, viu? Um beijo pra todo mundo aí, viu? Tudo de bom pra você, pra tua família, viu, Letícia? Tudo de bom. Dá um abração na tua mãe lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na dona Joana. Pode deixar. Manda sim. Tchau, tchau. Tchau. Beijão, até as oito horas. Tchau, gente. Tchau, gente.